Os profissionais estariam ocupando ali o quadro de méritos nossos que atendiam o governo Dilma no passado. E não é dessa forma. Vocês mesmos, eu duvido quem queira ser atendido pelos cubanos, porque não temos qualquer comprovação que seja cubano. Se fizerem o revalido, a sala integral poder trazer a família, eu topo continuar com o programa. Então o programa acaba? Se você não aceitaria trabalhar nesse regime que estão trabalhando aqui, longe da família, de filhos, salário confiscado. Então essas pessoas, do meu entender, são cruciais para que a gente possa ter outros profissionais de outros países aqui.